Jôzio da patrão e o DLL na voz Ih, mana, me convocaram pra uma disputa? Ha, logo eu, a Thay na costa? Vamos resolver isso agora Essa vai pegar, hein? A disputa vai começar e agora vai ser esculacho Quero ver quem dança mais, a novinha ou o viado A disputa vai começar e agora vai ser esculacho Quero ver quem dança mais, a novinha ou o viado Meninas, cês vão ficar por baixo, é? Ih, vão não, viu? Quebra novinha Desce, que empina a bundinha Quebra novinha Desce, que empina a bundinha Que, quer quebra novinha Desce, que empina a bundinha Quebra novinha Desce, que empina a bundinha Que, que, que Eu vou ficar por baixo dessa raça É a pose e o guzzi Arrasa, viado Desce, que empina esse rabo 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 Nós, gente Dá nós Me segura que só vem aquela rosa Que não sabe nem dançar É sucesso É meu empate A disputa vai começar E agora vai ser esculacho Quero ver quem dança mais A novinha ou o viado A disputa vai começar E agora vai ser esculacho Quero ver quem dança mais A novinha ou o viado Meninas Cês vão ficar por baixo, é? Ih, vão não, viu? Quebra novinha Desce, que empina a bundinha Quebra novinha Desce, que empina a bundinha Que, que, quebra novinha Desce, que empina a bundinha Quebra novinha Desce, que empina a bundinha Eu vou ficar por baixo Dessa raça É a pose e o guzzi Arrasa, viado Desce, que empina esse rabo 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 Nós, gente Dá nós Me segura que só vem aquela rosa Que não sabe nem dançar Essa vai pegar, hein?